Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem sido conosco, até que temos provado das muitas misericórdias de Deus e o nosso coração está mais do que feliz por causa disso. Queridos, olha só, entrando aqui para dar continuidade ao nosso propósito de oração da semana cujo tema é frustrando o plano do inimigo. Deus ainda frustra o plano do inimigo e eu creio que em nome de Jesus o plano do inimigo na tua casa, na tua família, na tua história vai ser frustrado, sabe por quê? Porque você serve a um Deus que não dorme, que não tosqueneja, você serve a um Deus que vê todas as coisas e conhece a todos. Então descansa o teu coração porque Deus está no controle de tudo. Em nome de Jesus, o Senhor já frustrou o plano do inferno dentro dessa história. Se você já crê, toma posse e recebe esta palavra, confirma aí nos comentários com o teu. Amém! Lembrando que dia 10 e dia 11 de novembro temos encontro em Barra do Gaça, lá em Mato Grosso, você é o nosso convidado, tá bom? Dia 14 de novembro eu estarei em Goiânia, dia 18 de novembro eu estarei no Rio de Janeiro, na cidade de Cantagalo, tá bom? E dia 24 e 25 de novembro nosso encontro vai ser no litoral norte de São Paulo, todos os números para informações aqui na descrição desse vídeo. Queridos, olha só, eu costumo dizer que Deus é bom o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. Declara aí nos comentários, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Olha só, pega a palavra de Deus, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nesta hora? Neemias capítulo 4, versículo de número 15, veio para ouvir a voz do Senhor, veio para receber de Deus nesta hora? Então, já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que é o Senhor quem vai falar ao teu coração neste momento. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Algumas versões vai dizer assim, e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que nós já sabíamos e que Deus havia quebrado a sua cilada, olha aqui, voltamos todos nós à construção do muro. Entenda só o que a palavra de Deus aqui está nos falando. Primeiramente, você vai entender que aqui a palavra do Senhor está nos falando a respeito de Neemias. Neemias era alguém que estava em uma grande obra. Querido, se tem uma coisa que incomoda o inferno, é obra. E você sabe que dentro da tua casa, tu tá numa grande obra. Você sabe que este casamento é uma grande obra. Você sabe que esta vida aí, nas tuas mãos, é uma grande obra. Você sabe que este ministério é uma grande obra. E se tem uma coisa que incomoda o inferno, é uma obra. Uma obra direcionada por Deus. Uma obra que é de Deus. Ele se incomoda e ele tenta parar de todas as maneiras. Aqui você vai perceber que o contexto vai nos falar que o inimigo estava furioso. Porque a obra só avançava. Você acha que é por acaso que as lutas estão se multiplicando aí dentro? Você acha que é por acaso que nos últimos dias as afrontas parecem que têm se multiplicado de uma maneira tremenda? Você acha que é por acaso que as coisas têm se complicado nos últimos tempos? Não. É porque a obra tem avançado. É porque, olha aqui, Deus tem te dado vitória neste lugar. E aí, Detícia, não fosse o Senhor. O Senhor, ele tem trabalhado e tem agido aí dentro desta casa. O inferno sabe. Por isso que ele tem estado furioso e tem investido contra a tua vida. Talvez tem pessoas, olha aqui, que tá passando por lutas tão grandes que até já se perguntou na presença do Senhor. E disse, Deus, por que que as coisas pra mim complicam tanto? Por que que pra mim é tão difícil? Por que, Deus, que nas minhas mãos as coisas estão erradas? Por que que a coisa quebra no meio do caminho? Sempre que eu estou dedicado a alguma coisa e papai tá mandando falar pra você nesta hora. Porque há uma batalha espiritual na tua vida. Há uma luta aí nesse cenário. Mas Deus tá dizendo pra você, levanta a tua cabeça e prossiga. Porque você tem avançado. A obra tem crescido. E o que Deus tem determinado pra você tem chegado. Olha aqui, tem chegado. Já tem se concretizado. Você tá no meio da obra. Não é que a obra vai começar na tua vida. Não é que a obra de Deus vai começar na tua casa. Ela já começou. Por isso que o inferno tá investindo alto. Por isso que o inimigo está tramando a tua destruição, a tua desgraça, a tua derrota. Porque a obra já começou e Deus já te deu vitórias tremendas aí. E você sabe do que Deus tá falando. Planos do inimigo já foi frustrados neste lugar. E Deus, ele manda falar pra você, levanta a tua cabeça e prossiga. Você não é covarde pra parar. Por que uma barreira se levantou? Você não é covarde pra retroceder porque um não lhe foi dado. Olha aqui. Você não é uma pessoa fraquejante pra que você esteja pensando em retroceder agora. Deus tá dizendo pra você, prossiga. A obra tem avançado. Vitória eu tenho te dado. E o plano do inferno eu tenho frustrado aí neste lugar. Deus tá falando pra você. Se é pra ti, declara. Esta palavra é pra mim. Esta palavra é pra mim. Agora deixa eu lhe falar uma coisa. Se tem algo que Deus não nos deixa, é ser enganado. Deus não nos deixa ser enganado. Olha aqui. Havia os inimigos da obra. Você vai entender que haviam pessoas como Tobias e Sambalat que estavam furiosos porque a obra havia avançado nas mãos de Neemias e do povo. E você vai entender que eles tramam contra Neemias. Eles tramam contra o povo de Deus que estava ali trabalhando. Que estava ali fazendo. Deixa eu lhe falar uma coisa. Queridos, olha aqui. Fofoca é coisa de gente desocupada. Olha aqui. De formação é coisa de gente desocupada. É coisa de gente desocupada. Que se levanta pra perseguir. Porque não tá fazendo nada. Porque se estivesse lá trabalhando com o povo de Deus, não tinha tempo pra estar olhando, criticando e perseguindo. Você tá entendendo? Quem fala mal de você, pode ter certeza. É gente desocupada. Porque se fosse ocupada, não tinha tempo pra estar falando mal da tua vida. Nem sabia do que estava acontecendo na tua história. Gente, olha que gente que vive trazendo críticas a teu respeito. Gente que vive com uma opinião contrária na tua vida. São pessoas desocupadíssimas. Sabe por quê? Porque se elas olhassem pra própria vida e se preocupassem em fazer algo pra Deus. Ou fazer algo de bom na fase dessa terra. Elas não estavam incomodadas com você. Porque a nossa vida leva tempo. Eu não sei a sua. Mas a minha leva muito tempo. Eu tenho certeza que se você for pensar agora, você vai perceber. A vida, ela leva tempo. Não dá tempo de estar olhando pra vida do outro. Não dá tempo de saber o que o outro fez. Não dá tempo de fazer críticas sobre a vida do outro. Não dá tempo. Às vezes não dá tempo nem de cuidar da nossa. Quando passou o dia, você deixou um monte de coisa pra fazer pro outro dia. Porque esse dia não deu mais tempo. Você tá entendendo? Então, quem abre a boca pra fofocar de você? Quem abre a boca pra te difamar? Quem abre a boca pra falar mal de ti? É gente desocupada. Não tem nada pra fazer. Aí fica. Aí fica tirando a tua paz. Deus tá dizendo pra você. Eu não te deixo enganado. Eu não te deixo na mão do inimigo. Pelo contrário. Quanto mais ele pelejar. Quanto mais ele tentar contra a tua vida. Mais Deus vai frustrar o projeto dele dentro dessa história. Você tá entendendo o que o papai tá falando? Então, para de ficar perdendo a paz. Perdendo o sono. Se preocupando com gente desocupada. A Bíblia vai dizer. Olha aqui. Que Neemias não foi bater boca com ninguém, não. Neemias tava numa obra. Quem tá numa obra não tem tempo pra ficar parando, querido. Pra coisas mesquinhas, pequenas, fúteis. Não. Quem tá numa grande obra, olha aqui. Cuida do que é seu. Protege o que é seu. E a Bíblia vai dizer que foi isso que ele fez. A Bíblia vai nos falar que ele trouxe todos os homens que ali trabalhavam. Armou todos. Preparou todos pra guerra, pra batalha. Se alguém viesse fazer guerra contra ele, eles estavam preparados. Não tinha espaço pro inimigo entrar. Não tinha espaço pro inimigo passar e bagunçar aquela obra. É isso que o inferno quer fazer. Entrar no teu território e bagunçar a obra que tu tá fazendo. Mas Deus tá dizendo pra você. Pega a arma certa na mão. E qual é a arma certa do cristão na face da terra? A arma certa pra mim e pra tua vida é oração, adoração, a busca. O jejum é. Começa a pegar essa arma poderosa na mão. Sabe por quê? Porque o inimigo não vai achar brecha. Não vai achar espaço pra entrar no teu território e bagunçar a tua vida. Pelo contrário. O projeto dele, o plano dele tá sendo frustrado pela mão de Deus pra tirar vitória. Então, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça. Não fica dançando o ritmo que o inimigo tá tocando, não. O que o inimigo queria fazer com Neemias? Fazer ele sair da obra e ir lá bater boca com ele. Fazer ele sair do meio do trabalho, árduo que ele tava tendo. Pra ir lá, olha aqui, se envolver em coisas pequenas e mesquinhas. É isso que Satanás quer fazer com você. É o plano dele. É o projeto dele. Mas Deus tá dizendo pra você, estou frustrando este plano porque você não vai parar nesta obra. Você não vai ser detido nesta caminhada, não. Pelo contrário, você vai continuar avançando. Continuar obtendo vitória e vendo Deus ser por você aí neste lugar. A Bíblia vai dizer que o Senhor revela. Revela pra Neemias o que estava acontecendo. Qual era a cilada do inimigo e não deixa Neemias cair nela. Deus tá dizendo, eu revelo, eu mostro pra você qual é a cilada do inimigo e não te deixo cair nela. Eu frustro o plano do inferno na tua casa, na Blasôria. E não te deixo ser envergonhado porque sou Deus na tua vida, cuido de você e cuido da tua casa. O plano do inimigo está caindo por terra e Deus tá te fazendo avançar. O inferno está furioso porque você tem avançado e vai avançar ainda mais até terminar esta obra e cantar vitória lá na frente. Se você crê nessa palavra, toma posse. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Eu quero orar diretamente com você, coloco teu pedido, tua pedição, teu pedido de oração. Lembrando que dia 1º de dezembro temos encontro profético em Fortaleza, no Ceará, tá bom? Você é o nosso convidado, entrada gratuita. Os primeiros 100 que chegarem, levando no mínimo mais uma pessoa consigo, vai ganhar a blusa da festa, tá certo? Vou deixar aqui o número da nossa assessoria pra você ligar e pegar mais informações, tá bom? Vamos orar? Ora daí que eu oro daqui, junto a gente obtém vitória. Vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, bem dizer. Senhor, obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco, Deus. Quantas vezes, Pai, o nosso coração está entristecido, está cansado, porque o inferno tem se levantado com fofocas, com mentiras, com perseguições contra a nossa vida. Mas, Deus, hoje nós aprendemos, Senhor, que isso é coisa de gente desocupada. E se tem uma coisa que a gente não tem tempo, Pai, é pra rebater esse tipo de coisa. Senhor, nós vamos usar as armas certas, que é a oração, que é a busca, a adoração, a santificação, a renúncia na tua presença. E, Deus, nós cremos que é o Senhor que vai desfazer esse plano do inferno, vai frustrar esse projeto diabólico e vai nos fazer avançar ainda mais na face da terra, na blasfôria. Senhor, nós estamos caminhando e é pra frente que nós vamos. Nada mesquinho e nada pequeno vai conseguir nos parar e nem atrapalhar ou bagunçar a obra que está sendo feita. Mas nós vamos prosseguir rumo à vitória, rumo ao milagre, em nome de Jesus. E lá na frente, Senhor, é o teu nome que vai ser honrado e glorificado na nossa história. Se você crê, toma posse e recebe esta palavra, orando junto comigo, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Como eu sempre peço, deixa a tua curtida, compartilha esse vídeo com alguém. Não é inscrito? Se inscreve e ativa o sininho aqui embaixo pra não perder nenhuma notificação quando um vídeo for postado aqui no canal do YouTube Natália Leandro, tá bom? Já é inscrito? Então convida quantos você puder, porque juntos vamos dar glórias a Deus aqui neste lugar. Amém? Conto com você pra fazer essa obra. Que o Senhor te abençoe. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém? Tchau. 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 Tchau.